Olá pessoal turma, sou a Priscila no vídeo de hoje, vamos falar aqui então um pouquinho do novo Red Dead Redemption 2 que vai sair esse ano e junto com a notícia que ele sairia esse ano do anúncio da Rockstar né, veio aí a informação que não iria sair pra PC e todo mundo né, ficou ali xingando e tal, dando piti, eu também inclusive, eu estou no meio porque não saiu, ela não anunciou que iria sair pra PC, que iria sair né, só pra Playstation 4 e Xbox One então todo mundo ficou triste, claro que muita gente joga só no PC, ou prefere jogar mais no PC né e no PC a gente tem os mods e tal, e todo mundo estava super empolgado pra que saísse pra PC só que até agora nada de confirmação de que vai vir pra PC né mas saiu uma notícia na internet que eu achei bem interessante sabe aquele site quando tu acessa lá, oficial da Rockstar que tem lá, que vai sair em 2017, esse ano tem até lá pre-order e tal, pre-order fala direito, pra tu fazer do Red Dead novo beleza, nesse site uma suposta pessoa encontrou uma referência, uma afirmação até no código fonte desse site que iria sim sair pra PC, vai ouvindo e vendo também, que eu vou mostrar coisas a equipe do site Gamer12, acho que é assim que fala, recebeu um e-mail com essa informação que eu falei agora pra vocês essa pessoa aí que mandou o e-mail, se identificou com o Chile e mandou um print junto com o e-mail e com essa informação que é esse print que vocês vão ver aí agora, que tem ali, vamos analisar, tem ali ó, Rockstar, o site da Rockstar e tal que seria aí a parte clicável do site né, os links, pra quem mexe um pouquinho sabe e ali tem ó, Playstation 4, logo em seguida tem Playstation.com né, Playstation e tal Xbox One, o site do Xbox e logo em baixo teria ali ó, PC e o site do Social Club que lá também tem como tu comprar né, a versão de PC, inclusive também do GTA V diretamente ali da Rockstar, vamos colocar assim, sem ser da Steam né, tem como tu fazer isso também e ali teria pra tu comprar a versão de PC né, direcionando ali pro Social Club da Rockstar e o que é galera, praticamente uma confirmação, ó, possa ser que não saia agora tá, mas vai sair isso aí a gente já sabe né, a gente já tem meio que um pé na frente dizendo ó, vai sair pra PC né Rockstar porque foi assim, que foi com GTA V né, meio que a gente já tá, meio tá Rockstar, daqui um ano tu vai sair tu vai liberar pra PC, mas nada foi confirmado, isso aí seria uma confirmação, uma baita de uma confirmação porque eu tô falando seria? Porque isso aí não tá mais disponível no site oficial que eu falei lá da Rockstar que tem lá pra tu fazer a pre-order e tal e o anúncio do Red Dead, então supostamente a Rockstar teria deletado essa parte aí ela tirou porque sei lá, ela viu que vazou e tal, tem bastante site lá fora gringo falando sobre isso então sei lá, talvez ela foi e tirou isso aí porque a galera fez alarme mas também pode ser fake, eu acredito que não seja, sabe por quê? Eu vou dizer agora esse e-mail, a galera lá do site recebeu, visualizou ele sete horas depois que ele foi enviado quando eles visualizaram, eles foram lá conferir e já não tava mais ou seja, nessas sete horas, poderia muito bem alguém da Rockstar ter mudado e ter tirado não necessariamente é fake isso aí, se fosse, sei lá, uma hora, duas horas e já não tivesse dava pra desconfiar que foi fake, mas sete horas depois, meio que né não tem na verdade como a gente saber de certeza se é verdade isso aí ou não pode ser que é Photoshop e tal e a gente tá sendo feito trouxa mais uma vez, né com os vazamentos errados ou não, ou isso aí realmente é real e a Rockstar foi lá e tirou se eu posso apostar em alguma coisa, deixando minha opinião aqui, eu acho que isso aí não é fake não, tá sei lá, eu acho que realmente há possibilidades de ser verdade porque meio que a gente sabe apesar de que o Red Dead 1 não saiu nunca pra PC, mas agora galera, é novos tempos outros tempos, provavelmente Rockstar vai lançar pra PC talvez ela tenha deixado isso aí por descuido, alguém percebeu e tirou nessas sete horas é o que a maioria pelo menos acredita, né, que eu vi nos comentários e tal e é, há uma chance de ser fake ou não vocês vão comentar aí a opinião de vocês, comentem o que vocês acharam dessa informação aqui e eu vou deixar aqui na descrição o site lá pra vocês conferirem tudo direitinho pra quem quiser mais informações, inclusive lá vocês podem abrir a imagem e tal e verificar, beleza? é isso, espero que vocês tenham gostado então do vídeo não esquece de deixar aquele like, aquele favorito se inscrever aí no canal e a gente se encontra então no próximo vídeo tchau, até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau